O objetivo principal da minha apresentação, que são os indicadores de transparência. A gente percebe que, quando a gente fala de transparência, quando a gente fala de combate à prevenção à corrupção, é muito difícil a gente ter uma mensuração disso. O que é um governo transparente? Nos últimos anos, várias iniciativas tentaram destrinchar isso em indicadores e critérios que classificam um governo como sendo transparente. Eu destaco algumas iniciativas, por exemplo, como o da AGV, no que diz respeito à transparência fiscal. Tem uma iniciativa também de algumas organizações de Brasília que tratam da questão da transparência dos portais da internet, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas a gente quis dar um caráter mais amplo a essa questão de transparência e a gente propôs um novo indicador de transparência que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, são três os objetivos. Primeiro, avaliar a disponibilidade e a organização de informações que são consideradas adequadas e necessárias para garantir a transparência. Avaliar a existência e o funcionamento de canais de informação, ou seja, canais pelos quais essa informação é transmitida e o público pode acessá-la. E terceiro, aí do ponto de vista do poder público, criar padrões e referências em termos de práticas, de políticas públicas de transparência para promover o aperfeiçoamento da gestão pública. A gente lançou o indicador de transparência municipal no final do ano passado, em novembro de 2012, e a gente vai atualizar esse ano, um ano depois da primeira aplicação. Os resultados apresentados foram ruins. Eu diria muito ruins. Dez dos governos que a gente avaliou das 12 cidades-sede da Copa tiveram um nível muito baixo de transparência. Só duas cidades foram classificadas com nível médio. Vou mostrar depois, num gráfico, quais são. Depois da divulgação, seis cidades e o Distrito Federal já estão em processo de diálogo com o ETS para implementar melhoria em seus sistemas de transparência. O que nós fizemos? Depois da assinatura do Pacto pela Transparência com os prefeitos, depois da divulgação dos indicadores de transparência, no início do mandato, ou seja, esse ano, a gente propôs aos governos municipais articulações e reuniões para apresentar, de forma detalhada, o resultado dos indicadores para que eles pudessem desenvolver planos de ação para melhoria da transparência. Aqui, o resultado. Na verdade, aqui ainda não é o resultado. Aqui, os pedidos de informação. Foi interessante que a gente começou esse processo de aplicação dos indicadores exatamente quando a Lei de Acesso à Informação entrou em vigor, em maio de 2012. Então, a gente utilizou a Lei de Acesso à Informação, a gente fez o nosso pedido de informação com base, citando a Lei de Acesso à Informação, até um pouco para testar como que os governos já estavam se adaptando para atender à Lei de Acesso à Informação. Então, esse foi o resultado. A gente fez a solicitação em todas as cidades-sede da Copa, essa é a data de protocolo do ofício e quando houve retorno. Vocês percebam que quatro cidades nem responderam ao nosso ofício, ou seja, não cumpriram a lei, e três das que responderam, as que estão em amarelo, elas responderam fora do prazo que a lei coloca. A Lei de Acesso à Informação coloca que o governo tem obrigação de responder ao cidadão em 20 dias, prorrogáveis por mais 10, ou seja, 30 dias no total. Então, somente uma, duas, três, quatro, cinco cidades cumpriram efetivamente, integralmente, a lei. E aqui é o resultado. Vocês observem que o resultado, a primeira aplicação, dez das duas cidades ficaram aqui na categoria muito baixa, ou seja, a transparência é muito baixa, e duas cidades ficaram na categoria média, Belo Horizonte e Porto Alegre. E aqui está a cidade de referência com esse resultado de 75,02. O que é essa cidade de referência? A gente, até para mostrar para os governos que sim, é possível atingir esse nível aqui, a gente pegou em todos os indicadores que pelo menos uma cidade cumpriu. Ou seja, essa seria a cidade, se todas as cidades, por exemplo, dialogassem umas com as outras, olha, eu cumpri esse indicador, você não cumpriu esse, mas eu cumpri esse. Se todo mundo dialogasse, juntasse, essa cidade teria 75, teria uma alta transparência. Então, isso mostra que, mesmo hoje, mesmo com a estrutura atual que as prefeituras têm, é possível atingir um nível alto de transparência, se houver vontade política, se houver investimentos para isso. Aqui, o Rio de Janeiro, onde se coloca? Na transparência muito baixa, como na média da primeira aplicação, 14,98. De um score de 100. Importante falar. E aqui, destrinchado por dimensão, aquelas três dimensões que eu apresentei anteriormente, o Rio tem 12 em conteúdo, 15 em canais e 27 em participação, um pouco maior, por conta de ouvidoria. A gente lançou os indicadores estaduais em junho desse ano, aqui no Rio, numa coletiva de imprensa. Foi interessante que foi lançado, em junho, questão de um, alguns dias antes, ou uma semana antes, de todas as manifestações de rua que aconteceram pelo Brasil afora. E foi interessante que a gente avaliou essa questão da participação, e isso pode ser considerado um dos motivadores para todo esse processo que aconteceu, que a gente observou nas ruas. A falta de espaços de participação efetivo da população em relação às decisões da gestão pública, e os nossos indicadores mostraram isso. O resultado foi melhor, sem dúvida, do que o resultado dos municípios. A gente teve dois estados que ranquearam como sendo alto, o nível de transparência, Pernambuco e Ceará. A gente teve também três, três que classificaram como médio, Paraná, Minas e Bahia, e o Rio de Janeiro, classificado como baixo, ainda que mais alto que um município, mas ainda um nível baixo na nossa avaliação, 30 sobre 100. E dois estados, Amazônia e Rio Grande do Norte, muito baixos. Ou seja, o resultado geral dos estados também é ruim. Melhor do que os municípios, mas também é ruim se a gente considerar, por exemplo, como sendo médio, uma transparência aceitável. E aí o exercício do estado de referência a gente também fez. Da mesma forma a cidade de referência, a gente colocou também o estado de referência que deu quase 90, deu 89,92. Oito dos onze estados contém listagem, aquela listagem que eu falei no início, que a gente chama popularmente de páginas amarelas, as páginas amarelas da gestão pública. Contém listagem com nome, cargo e contato. Três estados não tem, Amazônia, Rio Grande do Norte, São Paulo. Embora o Rio tenha recebido um, digamos, ok nesse indicador, pode haver uma melhoria nesse item, pois atualmente os nomes e cargos estão em uma página, enquanto os contatos de cada secretaria estão em outra página. Ou seja, essas informações não estão agregadas. Isso é uma questão muito importante, que muitas vezes as informações existem, mas elas estão completamente desagregadas. Sejam em sites diferentes, sejam em sessões, diferentes, sejam em datas diferentes. Há uma dificuldade ainda da gestão pública de organizar e sistematizar todas as informações numa fonte única que facilite o acesso do cidadão. do cidadão. Obrigado.